Fala pessoal, eu sou o Agazo e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo, dando uma pausa no Lego Fortnite pra conferir os outros dois modos que lançaram na semana, o Fortnite Festival e o Fortnite Rocket Racing. O Festival é como se fosse um Guitar Hero dentro do Fortnite, o Rocket Racing é como se fosse uma corrida feita pela galera de Rocket League, então, vamo lá! Eu tenho jogado só Fortnite e Lego nos últimos dias, então pra mim tá estranho entrar no lobby e não ver um personagem Lego aqui, mano, eu não sei vocês. Mas antes de checar tudo isso, eu peço pra que você use o código AGASO pra apoiar o canal sem custo adicionar pra vocês. Então, quando tá na loja, use o código AGASO e pronto! E aí você apoia o canal sem custo adicional. Tem muita coisa nova na loja, tem os estilos de carros, tem coisas assim, tem o passe de temporada, tem muita coisa legal. Então, obrigado a você que usa o código AGASO, que me ajuda a comprar fralda pro Hzinho, beleza? Estamos aqui pra escolher músicas e, pelo visto, a gente pode botar aqui expert, fácil, médio, difícil, no F, né? No canto inferior à direita a gente escolhe o nível da parada. Vou botar o médio aqui pra gente poder ver, tá bom? Dá pra gente se preparar e escolher aqui se a gente vai ser base, bateria, vocal ou baixo. Vou lançar um... sei lá, mano... bateria? Bateria deve ser cabuloso, né? Baixo, vocal... Será que vocal tem karaokê, mano? Vamos testar o vocal aqui de uma vez, ó! No nosso time aqui, na nossa banda, tem o Peixoto, o Homem-Aranha e sabe-se lá mais quem. Vamos escolher aqui a nossa música. Eu vou colocar aqui até música, ó. Bad Guy, Bad Romance, Cake by the Ocean, Counting Stars... Olha as músiquinhas aí, vamos ver. A gente pode adicionar setlist. Alguém já adicionou aqui o Homem-Aranha, mandou essa aqui, então. Party Rock Anthem. E é o que a gente provavelmente vai tocar, né? Aqui seria um show com quatro músicas, cada um adiciona uma. Mr. Brightside, deixa eu ver se eu consigo... Eu não consigo remover. Depois que eu coloquei a música, eu não consigo remover. Eu posso colocar só uma, então. Ok. Olha lá, aí o outro cara vem e bota outra. E aí o outro cara vem e bota uma outra música. Cada um sugere uma música pra banda, então. O pessoal tá pronto! Muito bem, banda! Vamos ver como é que a gente se sai, hein? Primeira vez que a gente tá jogando... É isso aí, ó. Chegou nossa banda top. Cheio dos efeitos. Vou lançar a cantoria, hein? Ó, ó. Nagaz cantou. Esse moleque ali na guitarra. O outro... Não, abaixo, guitarra e... Só tem guitarra na parada. Tudo bem. Já vamos nós. Pode fazer um gesto? Vou começar, então, fazendo... Ha! Boa, garoto! Vai, vai, vai. Faz um gesto, Fortnite. Vamos começar bonito. Vamos, time! Eu tenho zero vitórias pra poder ostentar. Olha lá nós fazendo gesto. Bota o fogo ali, ó. Eu tô pegando fogo, mano. Olha os seus botões. D, F, J, K. Ok, botamos no médio, né? Nossa, passou podremente. Então, o vocal é assim, então. Ok, segura. Ah, mano. Se eu vou tocando podre, o vocal vai ficando zoado, ó. Ó, e ele corta. Isso bota mais pressão no cara do vocal, hein? Mas isso aqui é legal. Eu não conheci essa, não. Olha! Gesso, gesso, gesso. Bota o fogo aí. Legal demais esse jazz, mano. O vocalista da parede botou fogo no show, mano. É disso que eu tô falando. O cara é doido. Vamos ver. O tempo é se acostumar com os botões, mas é o primeiro processo desse tipo de jogo, né? E aí, tô pegando mais ou menos o ritmo aqui da parada. No médio. Ô, carniça. Eu tô intimidado porque se eu erro, corta a voz. Ô! É pro pessoal cantar nos comentários, mano. Ah! Ah! Gostei dessa ideia de fazer o gesto no meio da parada. Vamos botar fogo no palco, meus amigos! Uh! Isso aqui é vocalista de qualidade, mano. Trouxe minha canequinha exatamente pra poder atiçar os fãs. Eu sempre torci pra esse tipo de jogo ter karaokê, mano. Pra você poder cantar também Aperta o botão errado Agora foi, hein Nossa, aperta o botão errado, mano Desandou tudo Fui empolgar, perdi Faz uma senha, faz uma senha Todo mundo no seu nome, chat Bota os emotes Animar a festinha aí Já jogaram? E da hora que num dia, numa semana Você tem Lego Fortnite Guitar Hero e corrida Dentro do Fortnite, tudo de graça, mano Libertad Royale, isso é interessante E esses modos que você joga Você ganha Experiência no passe de batalha do Fortnite Isso é legal também, toda vez que eu termino de gravar o Lego Fortnite Eu subo um nível lá no passe de temporada Isso é mó legal, mano Aê, Brasil Nós somos os Como é que ele chama, mano? Que banda é essa? O maluco ali fez alguns pontos O outro maluquinho fez alguns pontos O outro maluquinho fez alguns pontos E a gente fez mais pontos que todo mundo, né? Tudo bem Ah, mano Talvez esse M ali seja dificuldade, hein? Fácil, fácil, médio e médio Isso mesmo Maravilha Ok Muito bom O que vocês acharam? Gostaram? E aí você vai tocando a próxima música E o show Vamos tocar mais uma música E depois a gente vai para Testar o jogo de corrida do Fortnite Agora a gente vai com Counting Stars A música que eu escolhi, hein? Vamos tentar fazer bonito Lá vai Taca o som, DJ Bota fogo na vesta Caraca, mano Eu adorava Guitar Hero, mano Eu tinha o setzinho No Xbox 360 Eu adorava cantar Green Day Time of Your Life Cantando E tocando Sozinho Ah, meu Deus do céu Eu ficava tentando tirar 100 Naquela música Aí depois eu vendi Ah, meu Deus O vocal é muito triste, mano Porque você erra A música para E fica evidente que você errou Que foi um energúmeno Wow Uau! Boa! Só no 6x aí, mano. Vai, 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 vai. Vamos, time! E eu achei interessante que é o... O multiplayer, né? Você e seus amigos jogando. E aí, tipo, quem acerta bom demais, quem erra complicado, né? E aí você tem o score final da banda. Hum! E com essa música aí? Uh! Vamos, chat! Canta! Atenção, podem me chamar pra cantar numa banda, mano. Vocês estão vendo que eu mando bem na cantoria. Abandonar o YouTube e virar cantor. É gesto agora? Não, ainda não. Quase soltei o teclado aqui. Ó nós dançando. O que é isso que eu aprendi? Oh! Mãe perte! Ok, boa Cara, muito bonito A arte rolando enquanto tá tocando Mas o cara que tá apertando os botões Nem presta atenção no resto do jogo rolando A última vez que eu joguei o ritmo aqui no canal Foi os vídeos que a gente fez de Friday Night Funk Friday Night Funk, mano Talvez eu tenha misturado o FNAF com o Funk lá Sobrecarga, podia ter apertado sobrecarga Agora que eu vi que eu podia ter apertado sobrecarga, mano Burrildo demais Você tem o botão ali pra você apertar sobrecarga Você vai carregar na sobrecarga Aperta o botão de sobrecarga E faz mais pontos O maluquinho abandonou a banda no meio do show Acontece, deve ter dado dor de barriga Mas é isso Agora quem vai abandonar a banda no meio do show Sou eu Pra gente poder ir curtir O outro modo que também lançou agora Olha só, tarefa concluída Pompons, mano Que da hora, véi Picareta de pomponzinho E mais um pouco de nível aí Brincando nisso Obrigado Epic por mandar pra gente antecipar do acesso às músicas Isso é muito legal Ótima parceria Adoro vocês Agora vamos para o Rocket Racing Um modo de corrida Que a gente vai poder jogar Feito pela galera de Rocket League Então aquele modo carro que a gente tem aqui no vestiário Que eu falei pra vocês no vídeo que a gente testou essa nova temporada Ele existe também pra isso Esse modo aqui você coloca os decalcs Paradas aqui no seu carro E quando você tá no Fortnite e pega um carro O carro se transforma no seu carro Mas também ele serve pra você jogar o Rocket Racing Então tem modos de jogo diferentes Pra gente poder pegar tutorial e corrida ranqueada Por que não a gente ir direto para a corrida ranqueada Sem ir para o tutorial Não é mesmo? Acho que seria uma boa Vamos jogar então Ok, amigos Estamos aguardando os pilotos Vamos ver aqui passando pela galera Que tá indo para a corrida E aí também, né Legal que é multiplayer mesmo Eita Botaram uma renca de gente aqui do nada, maluco Tá bom Drift desértico do Sionics A galera do Rocket League Partiu, hein? Vambora, mano Impulso de 8% Tem uns esquemas pra pegar impulso também Que se eu tivesse visto o tutorial Provavelmente eu saberia E vambora, maluco Caraca, mano Olha que da hora Dá pra pular Olha só os botões aqui do jogo Vou ter que ir no básico O pessoal me agredindo aqui, mano Vamos fazendo um Drift ali Ó, D mais Shift esquerdo Para fazer um Rocket Drift Ah, moleque Aí, obrigado Obrigado, jogo Olha lá Vamos que vamos, maluco Acho que nem precisa do mouse nessa Ó o Drift Ó o Drift virar no turbo, mano Ó o Mario Kart Já tem o turbo Vai, meu carro Cara, que da hora E você apostar a corrida com outros jogadores É a cereja do bolo do negócio, né? Que turbo, maluco Que nós estamos chegando Ó, moleque Olha só O primeiro lugar é nosso Não sei por quanto tempo Mas vamos celebrar esse momento Stop the count Não é isso Vai lá, vai lá, vai lá Girando Calma que nós vamos lá Só na Driftage Não deu pra fazer É turbinho mais ou menos Mac-E-Track Nossa, turbo, mano Oh Última volta, mano O problema é que o cara Deslanchou lá na frente Deu ruim pra nós Isso, 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 isso Mete o turbo, mano Mete o turbo Calma Calma Jogar esse modo aqui também, galera O que vocês acharam Desses dois novos modos do Fortnite? Opa Isso, 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 isso Não tem turbo pra finalizar, mano Terceiro lugar, né? O que de tudo não é tão ruim Pra nossa primeira partida No improviso aqui Só na base do conhecimento Peixotinho aqui Legal que bota a foto da galera também Dá pra assistir a partida Pra ver quem é que tá chegando O pessoal que tá chegando aqui Tá chegando no final da foto Dois O Deadpool se deu mal E por último Esse outro cidadão aqui Terminamos uma corrida Vamos tentar uma outra corrida Pra gente poder ver a situação E o resumo do ranking, ó Terceiro lugar Rank atual Bronze 1 Então tem o ranking Do sistema aqui também Pra os caras que são viciados Em corrida de carro Ficarem ligados aí Nessa disputa, né? Aquela coisa mais acirrada Mais empolgante Lá vamos nós Senhoras e senhores 11 pessoas disputam A caverna dos ossos Tira o mouse da frente E partiu Dois Olha só O impulso de 27% Parece que quanto mais próximo do Opa Quanto mais próximo do Do verdinho Você Você começar a acelerar Acho que mais impulso você pega Não sei Tô chutando aqui Com base em olhar as coisas Eita Bater nos obstáculos Vai reduzir sua velocidade Olha só Começamos a ter Pula Ali muito cedo, mano Uh Vai, meu filho Corre Nossa Uou Colei no teto, mano Aí é habilidade pura Claramente eu quis fazer isso Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai dos obstáculos Só no pulo Só na base do pulo, mano Uh Não Ai Não temos turbo, né Lamentável Primeira volta impecável Para a gente Meus amigos Uh Se pular mais alto Ganha turbo também Vamos lá Muito acabando essa hora Fecha aí Ótimo Bom pulo Bom pulo Lá vamos nós Mais um pulinho 3, 2, 1 Delícia Bom pulo O que eu errei? Uns tranco extra ali, véi Apareceu Errou ali E o interessante Isso aqui também, cara É que você está jogando Battle Royale Ficou um pouco entediado Você pula para um outro modo Vai lá e joga mais um pouco Pula para o outro modo Vai lá e joga mais um pouco E assim vai, cara Isso é da hora Ó, a segunda volta foi linda também Assim como todo jogo de corrida que eu jogo As coisas funcionam assim Primeiro, olha Na hora que eu vi aquele Aquele abacaxi com o lingui Você faz duas voltas boas E na última Alguma coisa acontece E te tira do páreo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Boa Bruda no teto, meu amigo Será que dá para ir? Hum, bom demais Eu posso apertar o clique aqui Para sair do teto também Show de bola Ui Lego Turbo e fecha Essa foi impecável Essa foi simplesmente impecável Me fala o que você achou Desses dois modos aí Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Daqui a pouco tem mais Lego Fortnite Tem Resident Evil e realidade virtual Chegando aí no canal E tem muitos outros lançamentos Que vão acontecer aqui E a gente se vê Deixa like Compartilha com os amigos Use o código Agazo E continue acompanhando a gente Valeu E tchau